Olá meus caros consultores, Charles por aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como negociar com o cliente intimidador. Olha, isso é bastante comum, especialmente quando você vai visitar o cliente pela primeira vez, é um agendamento que você conseguiu, mas que você ainda não conhece o cliente, e de repente você chega lá, o cliente te recebe até de maneira meio rude, muito arrogante, meio temperamental, e fica o tempo inteiro tentando te intimidar. Como é que você tem que lidar com um cliente desse? Vou te dar aqui quatro dicas que eu utilizo, funcionam bastante bem para mim, acredito que vai funcionar bem para você também. Primeiro ponto que você tem que levar em consideração, será que esse cliente tem maturidade para um serviço de consultoria? Ora, o serviço de consultoria pressupõe que o cara tenha alguma flexibilidade, que ele tenha a mente aberta, que ele esteja disposto a enfrentar mudanças, a sair da zona de conforto, a adotar hábitos e posturas que ele não costumava adotar anteriormente, a fazer o controle, fazer a medição do desempenho da empresa dele através de ferramentas e de indicadores que ele não utilizava anteriormente. Então é um cara que tem que estar disposto a ouvir. Se você chega num cliente e ele está ali muito prepotente, muito arrogante, e com aquele perfil de sabe tudo, de que não precisa dos seus serviços, é provável que esse cara não tenha maturidade ainda para um serviço de consultoria, ele não tem maturidade para contratar os seus serviços. E aí você encontra o melhor momento para se despedir, para dizer, olha, não, foi interessante a nossa conversa, agradeço a sua atenção, obrigado pela reunião, mas eu vejo que eu não tenho como contribuir aqui com a sua empresa nesse momento, quem sabe no futuro a gente possa conversar novamente, muito obrigado, e aí você vai embora. Porque se o cara não tem esse perfil realmente, se for um problema de maturidade realmente, aí você não tem como insistir, esse cara não é cliente para você, se você forçar uma contratação, ele vai te dar mais dores de cabeça do que vantagens em contratar os seus serviços. Então observe se esse cara tem perfil realmente para consumir consultoria empresarial, pode ser que ele não tenha. Uma outra coisa que você pode fazer é utilizar o silêncio, usar estrategicamente o silêncio a seu favor durante a negociação. Olha, o silêncio, ele tem várias funções ali quando ele é aplicado na hora certa. O cara está falando lá e ele diz um monte de coisa, e você fica, quando ele para de falar, você também fica em silêncio, cria-se ali aquele vácuo, né, e o cara fica meio ansioso. Ali ele não sabe se ele preenche aquele vazio, né, ou se ele tenta reverter o que disse antes, porque o silêncio também tem a importante função de demonstrar insatisfação. E aí ele vai ficar na incógnita, né, você pode fazer um sinal com a cabeça de que está concordando, mas fica em silêncio, porque isso vai causar um desconforto, e esse desconforto coloca o opositor ali, o seu adversário na negociação, o seu opositor na negociação, em uma situação de desvantagem. Ele vai ficar desconfortável, é uma maneira de você avaliar melhor o perfil daquele cara, e ver se ele se abre um pouco mais para você entrar com o seu discurso de vendas, apresentando qual é a transformação que você tem para propor para a empresa dele. Então, use, saiba usar bem o silêncio no momento certo, porque isso vai causar um desconforto desse cara que é meio arrogante, que é meio temperamental, ele vai ficar desconfortável com o seu silêncio, vai ficar curioso em saber se você se aborreceu, se você está chateado, ou se você está apenas refletindo sobre tudo que ele disse. Isso também é uma postura que você pode adotar, que é bastante estratégica. Uma outra coisa que você pode fazer, é fazer perguntas que coloquem o teu prospect numa situação de desvantagem, que ele se sinta ali, sabe, incomodado de não ter a resposta para a pergunta que você fez. Uma pergunta que você pode fazer, por exemplo, é a seguinte, olha, quais são os indicadores de desempenho que você utiliza na sua empresa para definir as metas de crescimento de lucro para os próximos anos? Cara, vou te dizer uma coisa, se ele tiver essa resposta, provavelmente ele não precisa dos seus serviços de consultoria. É um cara que tem indicadores de desempenho e que traça metas de crescimento dos lucros, no mínimo ele tem lá ferramentas para acompanhar o crescimento dos lucros, para acompanhar o desempenho, talvez esse cara nem precise mesmo da sua consultoria. E se ele precisar, ele vai entender que você tem o que oferecer, porque essa pergunta é uma pergunta muito poderosa. Agora, o que é mais provável é que, diante de um cara que é muito temperamental e intimidador, que ele não tenha a resposta para essa pergunta, que ele talvez não tenha indicadores de desempenho, e menos ainda que ele determine metas de crescimento para os lucros da empresa dele para determinado período. E aí você vai conquistar a atenção dele. E aí você deixou de se intimidar, deixou claro que você não se intimida com aquela posição dele, de falar alto, acelerado, de falar, entendeu? Daquele jeitão temperamental. Na hora que você faz uma pergunta dessa, você desarma o teu prospect. E cada uma dessas colocações, dessas quatro opções que você tem aqui para conduzir a negociação, vão te dar munição para você navegar durante toda a conversa. Fazendo perguntas, deixando ele falar, e entendendo se esse cara tem perfil para contratar os seus serviços, se você tem meios para ajudá-lo. E, claro, deixar claro que você não se permite, que você não permite ser intimidado. Não se deixe intimidar. Seja estratégico durante a negociação, utilize o silêncio a seu favor, faça perguntas desconcertantes para colocar esse prospect no lugar dele, e tudo isso vai te ajudar a crescer em autoridade durante a negociação, e, claro, perceber se o cliente tem perfil ou não para contratar os seus serviços. Isso é o que eu faço, isso é o que eu recomendo, tem funcionado muito bem para mim, para muita gente, acredito que vai funcionar para você também. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.